A Escola Ensino Básico filial Belou e Atouro enfrenta problema menos professor no sala de aprendizagem. A Escola Ensino Básico filial Belou e Atouro preocupa com a Escola de Fere menos professor no menos sala de aprendizagem. Com a Escola Ensino Básico filial Belou e Atouro preocupa com a Escola de Fere menos professor no menos sala de aprendizagem. A Escola Ensino Básico filial Belou e Atouro preocupa com a Escola de Fere menos professor no sala de aprendizagem. A Escola Ensino Básico filial Belou e Atouro preocupa com a Escola de Fere menos professor no sala de aprendizagem. A Escola Ensino Básico filial Belou e Atouro preocupa com a Escola de Fere menos professor no sala de aprendizagem. A Escola Ensino Básico filial Belou e Atouro preocupa com a Escola de Fere menos professor no sala de aprendizagem. A Escola Ensino Básico filial Belou e Atouro preocupa com a Escola de Fere menos professor no sala de aprendizagem. A Escola Ensino Básico filial Belou e Atouro preocupa com a Escola de Fere menos professor no sala de aprendizagem. A Escola Ensino Básico filial Belou e Atouro preocupa com a Escola de Fere menos professor no sala de aprendizagem. A Escola Ensino Básico filial Belou e Atouro preocupa com a Escola de Fere menos professor no sala de aprendizagem. A Escola Ensino Básico filial Belou e Atouro preocupa com a Escola de Fere menos professor no sala de aprendizagem. Acompanhamento Sirmene de Cláudia. Acompanhamento Sirmene de Cláudia.